Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabi da Arte em Biscuit e hoje eu venho ensinar pra vocês fazer um pote de vaquinha, tá? Que as minhas seguidoras, o pessoal lá no grupo, sempre que eu posto foto eles me impedem, tá bom? Então, eu vou fazer a demonstração aqui, tá? Do como que eu faço, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu sempre faço, gente, essa parte aqui onde eu vou colar no pote diretamente, tá? Deixo ressecando aqui um pouco, não muito, pra quando essa massa encolher um pouco, eu venho aplicando no meu pote, tudo bem? Vou deixar aqui, que eu preciso, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa parte da cerquinha, tá? Ó, já vem, já tem um tempo já que o pessoal me pede, isso aqui foi só um restinho de massa, tá gente? Mas não precisa ser exatamente desse tamanho, pode esticar maior, tá bom? Eu uso esse cortador aqui, tá? Ó, ó, ele ficou grosso, aí dá, fica com, a gente fica com dificuldade de cortar, mas não tem problema, dá super certo também, ó, eu faço isso, tá? Dou uma esticadinha, arrumando, e aqui fica a minha cerquinha, tá? Cerquinha pronta, vamos tirar. Deixa o secando ali, aquela parte, enquanto tá secando, eu vou fazendo o processo da vaquinha, tá? Essa vaquinha aí eu vou fazendo ela, e depois eu vou aplicar ela no pote, tá gente? No outro vídeo aí, que tá aí no YouTube, eu ensino fazer a tampa dele, tá bom? Ó, não vou fazer a tampa dele, tem um vídeo onde eu ensino fazer a tampa e essa decoração e o girassol, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Bom, e aí agora eu vou fazer a parte da vaquinha e a parte, é, da cerquinha, tá? E vou montar pra vocês. Ó, esse pote aqui, ele tem 2,5 ml, deixa eu só medir pra vocês mais ou menos a cabecinha da vaca. Tá? Sova bem. Esse tamanho eu acho que tá ótimo, 65 gramas, tá? Aqui eu vou dar o formato da minha cabecinha, tá gente? Ó, eu vou dar o formato dela. Ela ainda vai vir com a parte da fuça. A fuça eu só vou poder colocar quando essa parte aqui tiver bem seca, tá? Ó. Aí ficou com as marquinhas que eu usei massa amarela. Aí massa branca, gente, qualquer coisa na mesa já gruda na massa branca. Ó. Tá bom? Ó, eu pego meu rolinho como referência pra fazer a marcação do olhinho, tá? Ó. Tiro a rebarba. Pode deixar esse onduladinho mesmo, bem cheinho, tá? Apoia na mesa, porque é ideal ficar essa parte lisinha. Tá bom? Ó. Aqui é a base da minha cabecinha. Eu vou vir com a fuça aqui, tá? Os olhinhos que eu tô usando vocês encontram lá na Priscila Dávila. Código é 020, eu tô usando o número G, tá? Numa outra encomenda eu fiz diferente. Eu fiz com olhinho diferente, mas assim, eu não me prendo a modelo de olhinho, gente. O que eu gostar eu coloco na minha peça. Eu fiz o da Joaninha com ele também, ficou bacana. Eu amei esse olhinho aqui. Acho muito fofo. Não aprofunda muito, porque senão essa massa vai ressecar. Tira essa marcação daqui, tá? Ó. Eu vou, eu vou colocar... Não sei se eu coloco, eu gosto de colocar a orelhinha quando eu tô montando o pote, tá? Mas eu vou pôr agora, pra vocês verem. Depois eu só coloco a fuça, tá bom? Ó. Não vou fazer orelha grande, fazer uma orelhinha pequena. Por isso que é de gosto, tá? Não tem medida padrão, ó. Oito. Ó. Minha orelhinha eu faço assim. Passo uma coxinha sem ponta, gordinha, ó. Tá vendo? Ó. Coxinha sem ponta, gordinha. Afino a pontinha dela aqui. Aqui, ó. Eu faço isso, sem medo, tá? Pode achatar mesmo, ó. E aqui eu aplico já na minha cabecinha. Ah, já grudou aqui, ó. Essa aqui não tem problema que a fuça esconde, tá? Essa massa branquinha, elas... Eu acho que essa... Eles colocam muita cola. Qualquer coisinha gruda. Ó. Dou o movimento que eu quero. Deixa eu deixar reservado aqui na minha espuma. Vou pegar dois chifrinhos. Deve ter um grama cada um. Ó. Um grama e meio. Esse aqui teve dois. Tá? Aí já é uma coxinha com ponta, né? Fininha. Ó. Tá bom? Vem, ó. Tá tudo muito molinho. Se quiser fazer menor, também pode, ó. Faz isso. Faz isso. Tá? Ó. Agora, esse processo aqui, eu deixo secando na espuma, tá? E eu só mexo de um dia pro outro, tá? Não vou mexer agora. Vamos tirar os olhinhos. Agora, o corpinho... Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Eu tô olhando pela imagem. O corpinho é assim. Pode fazer com sainha curta, pode fazer com sainha compridinha, tá? Mas, ó, se a cabecinha foi 65 grama, o corpinho tem 32, tá? Ó. Tá bom? Vai ser isso. Ó, eu quero ela com a cabeça grande, ó. Só pra vocês verem aqui a proporção, tá? Deixa... Ai, ó. Eu já vou deixar até assim, já. Vou montar ela aqui. Eu vou deixar até assim, tá? Tinha que ter feito uma cabecinha antes. Mas, não deu. Agora, as perninhas. Vou fazer as perninhas gordinhas. Ó. Faz uma bolinha aqui, eu vou tirar as duas pernas. 30 gramas. Deixa eu ver se dá, tá? Ó. E vai vir sainha, não vai mostrar tanto. Ó. As perninhas. Deixa eu colocar o tecido aqui, pra ela não grudar aqui na minha mesa. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, tá? Tá dando pra ver direitinho. Tá? Vou colocar aqui assim. Ó. E eu vou colocar. Tá vendo? Eu apoio. Eu vou arrumando certinho. Vocês aí, com calma. Vocês conseguem fazer melhor, tá? Porque ela pode ficar em pezinha no pote. Ó. Tá bom? Por último, eu vou colocar as perninhas, tá? Na hora de montar o pezinho aqui, pra mim deixar a medida certinho. Os bracinhos. Vou pegar um tanto de massa. Divido. Ó. 11 gramas, 12 gramas. Eu faço isso, vai dar normal. Ó. Tá? Ó, gente. O bracinho é... Dois dedinho, tá? Ó. Dois dedinho. Faz o rolinho. Dá uma alisada. Tá bom? Vamos fazer uma gracinha com a massinha preta. Tem umas que eu coloco essa patinha preta, tem outras que não, tá, gente? De gosto. Às vezes eu coloco até a patinha branca. Ó. De gosto, tá? Então, eu prefiro montar ela e depois... Fazer ela assim e depois montar no pote. Porque ela já vai tá mais sequinha. Menos pesada, né? Mais leve, na verdade. Ó. Não vou passar cola. Porque tá tudo molhado aqui. Tudo bem molhadinho. Não tem necessidade, tá? Ó. Aqui mesmo eu faço isso. Ó. O céu sujo. Ó. Tá bom? Aqui, vamos fazer assim. Alguns eu faço com pintura. Vou mostrar pra vocês. Outros eu faço assim. Também não tem regra. Tá? Se eu tô mexendo com a massinha preta, já tô aqui no embalo. Já adianta meu serviço, tá bom? Ó. Ok? Olha que bacana. E fica um efeito bonito. Depois vocês podem vir sombriando. Tá? Na orelhinha. Facilita, agiliza. Agiliza bastante, tá bom? Ó. Fazer menorzinho. Pequenininho. Mesmo que aqui não apareça muito, aparece mais nos bracinhos, né? Ó. Tá? E fica com o manchado bem bonitinho. Ó. Vou fazer um aqui, porque a força não vai cobrir, mas na lateral da bochechinha dela vai coisar, tá? Vai mostrar. Feito isso, eu já, ó. Já coloco a posição que eu quero, tá? Já vou grudando aqui. Não vou passar cola. Ó. Tá? Não vou passar cola. Eu vou colocar na mão dela, um cupcake, 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 tá? Essa parte aqui, a fuça vai cobrir. Deixa eu ver se eu tenho aqui já pronto. É. Vou colocar agora. Ai, calma aí. Calma, câmera. Acontece, gente, ó. Por isso que eu gosto de deixar os bolinhos prontos, porque você usa, né? Você acaba usando, tá? Ó. Aí eu coloco aqui. Mas eu não vou colocar agora. Tenho certeza que se eu colocar agora, vai me atrapalhar no próximo processo, tá bom? Feito isso, gente, eu deixo secando, tá? E aí depois, daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como eu finalizo ela, tá? Eu vou deixar ela na espuma, porque a secagem é melhor, tá? Ó. Vou deixar ela na espuma. Deixa eu colocar aqui. Que eu garanto uma secagem mais rápida e ventila dos dois lados. Olha que fofa, gente. Ela vai ficar em pé aqui no pote, tá? Vai ficar muito fofa, muito fofa. E assim, gente, vocês podem estar fazendo ela e deixando secar totalmente, tá? Depois você vai aplicar aqui, porque você vai colar ela aqui nesse... No negócio. Você pode fazer várias e deixar. Tá bom? Pra quando tiver uma próxima encomenda, a vaquinha já tá pronta. Agora, pessoal, a gente vai decorar a parte de baixo do vidro, tá? A parte do vidro, não a tampa. Eu geralmente faço assim, ó. Eu deixo secando, né? Pra não perder tempo, eu pego um outro vidro e vou decorando a parte de baixo, porque é o mesmo tamanho. Entendeu? Aí, agora a gente vai colar. Eu vou apoiar aqui. Centralizo, né? Ó. Cadê a minha cola? Aqui. E eu vou usar a seguinte cola. Vou usar a cola branca e vou usar essa cola aqui, TC6000, tá? T6000. Ó. Essa cola eu passo assim, tá? Em todos que eu vou colar, ó. Tá? Deixa eu pegar mais um, ó. Ele não tá totalmente seco, não pode endurecer muito, porque senão você não consegue dar a posição dele. Deles, né? Ó. Tá? Eu tenho feito, não tem soltado, tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Esses vidros, gente, por mais que lixe, ele fica fosco, não. Tá? A gente dá uma lixadinha aqui de leve, mas eu não acho que resolve muito, não. E aí, agora, eu faço assim, ó. Faço do lado ao contrário. Eu passo cola do lado ao contrário. Ó. Tá? Em todos que eu vou colar. Tá bom? Tá bom? Vou ver onde eu vou... Vou posicionar onde eu quero. Seguro. Essa é a maior. As partes maiores são as partes do canto. Ó. Tá? Depois que estiver seco, eu venho sobre a menta, tá? Agora, é só a parte de montagem mesmo. Pode ser pec bond também, tá? Eu também uso pec bond. Não precisa... Se quem não tiver essa, pode usar pec bond. Ó. Eu tenho feito, não tem... Não tô tendo... Problema com isso, tá? Dessa forma aqui. Tá bom? Eu vou colando. Aqui eu dou um... Um bracinha. Deixa eu colar mais. Tem que dar uma olhadinha pra ver se a câmera não saiu do foco. Não. Aqui eu vou... Aqui faz a mesma coisa. Tá dando pra ver, né? Tá? Tá, é assim que vai ficar, tá bom? Tá, é assim que vai ficar. Tá, ela vai estragar. Deixa eu ver como que tá a nossa vaquinha que eu tinha feito. Ela não tá totalmente seca. E aqui, tinha que colocar a roupinha, né? Primeiro, eu vou tentar colocar a roupinha dela. Eu vou usar essa rosinha de estrelinha, tá? Aqui eu vou cortar no meio e vou fazer uma saia zigue-zague pra ela, tá bom? Eu vou alinhavar ela todinha e vou passar um biquinho aqui com cola quente, tá? Agora a minha cola quente já esquentou. Eu vou fazer o barradinho, tá? O acabamento aqui embaixo, antes de fazer o zigue-zague, né? Cola bem todas as partes, pra ela ficar soltando. Agora a gente vem e faz o alinhavado. Lá na peça, essa medida aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, 42 centímetros, tá? Pode fazer 45. Vai alinhavando tudinho. E agora a gente coloca aqui, nela, tá? Deixa eu cortar aqui. Fica mais fácil. Eu faço esse processo antes de colocar no potinho, fica melhor, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar mais pra cá. Aí eu venho aqui, ó. Com cuidado. Levanto ela aqui, tá? Ó, apoio ela, ela tá um pouco úmida ainda, por isso que eu tô com dificuldade de fazer isso. Tá? Arruma certinho, né? Dou um nozinho aqui, na frente, só pra segurar essa sainha, tá? Eu vou prender ela, também com cola quente. O ideal, é que eu esqueci desse detalhe, é fazer antes de colocar o bracinho, tá bom, gente? Aí, eu passo cola quente na saia e vou fazendo esse arrematadinho aqui, ó. Esse acabamentinho aqui, tá? Na saia, tá, gente? Não descolhe molhada, cola quente, não pega. E depois, se eu sentir que ficar soltinha, eu colo, quando tudo estiver seco, que eu posso mexer à vontade. Coloco lá, por isso que é legal fazer antes de pôr o braço, mas eu esqueci. Tá bom? Eu não vou pôr ela aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar essa cola aqui. É... Que eu fiz vários girassóis, tá? No mesmo esquema lá do pote. Que eu tinha, é... Não tinha... Não tinha feito antes, né? Ó. Tá? Eu faço vários. Se eu achar aqui, eu devo usar ali. Tá? Eu acho que esse aqui já é suficiente. E agora eu faço... As folhas... As folhas. Ó. Posso fazer dos dois tamanhos, três. Ó. Faço várias também. Esse processo aqui é bem rápido, tá? Faço menor. Média, né? Que aqui é três tamanhos. Quantas eu achar necessário, tá? Aí a gente faz... Acho que aqui já é o suficiente, né? Então, agora a gente vai... Esses mini girassóis eu já tinha feito antes. Deixa eu botar a ver se é uma gracinha deles aqui. Ai, cadê minha cola? Colar... Sumiu, gente. Eu não tô enxergando a cola. Ah, tá aqui. Ó. Tá? Vamos fazer a aplicação aqui no pote. Tá bom? Colocar assim pra vocês verem. Onde eu vou passar cola, eu vou colar o que eu quero, né? Minhas folhas. Entendeu? Vou deixar ele bem decorado. Ó. Agora eu venho... Com girassóis, ó. Bom, depois eu vou fazer o processo do miolo, igual eu fiz no pote. Ó. Tá? Primeiro eu colo. E ele vai ficar bem decorado. Eu gosto, o pote, gente, ó. Eu gosto de fazer bem... Puxar bem os apliques. Vai chamar bastante atenção. Tá? Mas é de gosto. Entendeu? Eu dou uma profundidade assim pra encaixar o botão, né? Quando eu achar que eu devo colocar folhinha, eu vou colocando, tá? Esses pequenininhos, eu vou colocando aqui. Deixa eu ver um. Vou colocar um aqui. Tá? Os detalhes. Ó. Tá bom? Tá, ó. Bem decoradinho. A gente vai fazer o miolinho deles. Depois eu vou posicionar onde fica a vaquinha. Depois eu venho com mais decoração, se precisar, tá? Por enquanto, vamos, é... Essa parte aqui que eu preciso, né? Passar cola em todas essas lateralzinhas, onde vai pegar a vaquinha. Entendeu? Ó. Eu tiro ela daqui. E coloco ela aqui, ó. Tá? Eu vou ter que ver... Por causa da altura dos pezinhos dela, tá? Porque, ó. O pezinho tem que tá rente com o vidro. Tá bom? Mesmo que o vestidinho esteja fechado. Não mostra, mas vai ficar rente. Então, ó. Sentiu que o pezinho tá lá? É aqui que ela tem que ficar. Tá? Aqui a gente passa cola na orelhinha. Deixa eu tirar esse aqui. Pra ficar mais fácil. Pra vocês verem. Ó. Aqui vocês passam cola. Encaixa aqui. Tá? Ó. Dá uma apertadinha, uma profundidade aqui. Por isso que ela não pode estar tão dura. Agora, a gente vai vir com a força dela. E depois eu venho com a pintura. Tá? Colocar assim. Escorregar. Aí. Tá bom? Vamos ver com a força. Eu acho que esse tamanho de força dá. Vamos medir. Ó. Vou passar cola, tá? Aqui na força dela. Trinta e oito gramas, tá? Pode arredondar aí pra quarenta. Porque quanto maior, mais bonita fica, tá? Quanto mais gordinha, mais bonita fica. Eita, amassou o girassol aqui, ó. A forma girou. Mas depois eu dou um jeitinho. Esse daqui. Eu tiro. Coloco o outro. Conforme caiu. Certo? Certo? Agora a gente vai vir com a força. Quarenta e... Quarenta gramas de massa, ó. Meço ali direitinho. Faz um rolinho, tá? Ó. Faz um rolinho. Mede aqui, ó. Tá? Você tem que... Deixar passando um pouco. Ó. Tá? Alisa. Vai dando um formatinho bonitinho, ó. Já daqui, tá? Fica mais fácil. Eu tô fazendo em pé. Vai arredondando. Certo? Aqui é a força dela, ó. Fica bem maior, tá? É importante. Isso aqui tá seco. A minha não tá seco. Eu costumo fazer de um dia pro outro. Mas nesse caso aqui. Eu fiz umas... Umas horinhas antes. Pra vir mostrar pra vocês. Ó. Não achata aqui, tá gente? Aqui tem que ficar gordo. Vocês vêm encaixando, ó. Na lateralzinha. Tá aqui, ó. Vai alisando. Com calma. Deixa secar sempre deitada. Pra ela não descer. Tá? Vai arrumando bonitinho. Pra ela ficar com a carinha bem gordinha. Tá? Ó aqui. Tá? Aqui eu vou levantar um pouco. Pra que ela cai. Depois isso aqui vai diminuir, tá gente? Ó. Vou levantar. Tá vendo? Levantei pra ficar como quase cobrindo o olho. Mas não chega a cobrir o olho. Ó. Porque senão ela vai ficar com a... Olha que fuça linda. Tá bom? Pera aí. Agora... Fazer aqui pra não virar. Tá? Feito isso. A gente vem com o pincelzinho. Ó. Afunda e desce. Tá? Aqui, ó. Afunda e sobe. Afunda e sobe. Tá bom? Tem uns coraçãozinho aqui. Eu vou colocar no... No rostinho dela, tá? Ó. Só uma gracinha. Depois eu venho com a parte do sombreamento. Tá bom? Ó. Agora a gente já pode colocar o docinho na mão dela. Tá? Ó. Eu vou colocar assim. Ela vai secar assim mesmo. Ó. Tá bom? O docinho na mão dela. Agora eu venho... Fazer os miolinhos aqui do... Deixa eu já passar cola. Fazer os botão do girassol, tá? Essa parte aqui. Vou separar. Eu uso esse... Esse dourado aqui. Ouro velho. A massa é pele morena. O tamanho... Vocês que decidem aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis, né? Ó. Eu sempre faço esse processo na hora de colocar. Ó. Olha o brilho disso. Tá? Vou venho aqui. Aí eu acho que tá grande. Tem que ser menor. Pode passar nas folhas. Tá? Tá? Vocês vão arrumar com calma. Depois eu arrumo bem direitinho. Porque isso aqui não vai secar agora. Tô fazendo a demonstração pra vocês. Tá? É... Quando o girassol tá pronto, fica mais fácil. Né? Mas... As vezes não dá tempo pra gente fazer, gente. Vocês estão gostando do vídeo? Se tiver gostando, gente, deixa um ok aí. Compartilhe, tá? Curta. É... Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Que eu vou responder. Tá? Ai, gente, faz tanto tempo que o pessoal me impede vocês, né? Me impede esse pote de vaquinha. Eu já tinha até iniciado um vídeo dele numa outra encomenda. Mas na hora de editar eu perdi o vídeo. Aí eu falei, ah, numa outra oportunidade eu faço de novo. Entendeu? Ó que fofo. Isso aqui depois a gente... Esse pozinho depois que seca, a gente vai limpando com pincel. Tá? Ó. Pode limpar assim. E é tudo brilho isso aqui, gente. Tá? A parte do sombreamento, da vaquinha, das outras... Vai vir tudo depois que secar. Tá? Aí eu mostro pra vocês como vai ficar a finalização dela depois de pronta. Tá? Esse processo aqui eu vou deixar secando de um dia pro outro. Depois eu venho finalizando com os detalhes. Tá bom? É... O legal aqui também é colocar uma... Uma... Borboletinha, né, gente? Que é girassol, flor... Sempre... Tem uma borboletinha. Aqui eu vou vir sombriando essa borboleta também. E eu vou colocar uma do lado. Uma minozinha do outro. Tá? Ó. Deixa eu ver onde eu vou pôr ela aqui. Aí eu mostro pra vocês como vai ficar, ok? Agora, gente, olha... É... Eu esperei secar, né? Eu esperei essa peça secar de um dia pro outro pra mim tá fazendo o sombreamento. Tá? Eu tinha separado meu pincel aqui. Não sei onde tá. Eu vou fazer a pinturinha do olho. Eu vou fazer por último, pra não manchar, tá? Eu vou fazer o giz pastéis e minha paleta, tá? Eu vou fazer aqui, ó... A parte do girassol. O giz pastéis... Tá? Ó... Vou sombriar todo a peça onde eu acho que deve, tá? Ó... Tá? Como eu tinha falado, pode fazer isso antes ou fazer depois, tá? Eu não vejo problema nenhum em fazer assim. Ó a diferença que fica, tá? Tá dando pra ver, né? É... Quando é feito antes, a gente tem... É... É... Facilita mais, né? Mas dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Ó... E aí vocês vão sombriando... A gente vai até limpando com o pincel a parte que fica o amido de milho, né? Que a gente vai... Ó... Tá? Eu vou fazendo tudo isso em todos. Bem direitinho, com calma. Tá bom? Deixa eu limpar aqui meu pincel. Agora eu vou vir um pouquinho na orelha dela, ó. Tá? Na orelha. Ó... Lá dentro, pra dar uma profundidade, tá? Agora eu venho aqui, ó... Na fuça dela aqui, ó... Por dentro. Eu pego um tom mais escuro, tá, gente? Que um tom de pele. Ó... E o bacana... Tá dando pra ver? Tá. O bacana é assim... Quanto mais movimento... Mais bonito fica esse efeito, tá? Não vou ficar aqui... Trinta minutos fazendo esse movimento, não. Aí eu faço em toda a cavidade... Tá? Tudo que eu ver que é cavidade, eu faço pra dar profundidade. Tá? Nos cantinhos aqui também, ó... Ó... Tá? Aqui na junção... E aí eu vou, ó... Aqui no cantinho da orelha... Eu vou fazendo minha graça, tá, gente? Aí é vocês que... Ó... Onde for cantinho, onde for fundo, atrás... Vocês vão fazendo que ela vai ficando mais bonitinha ainda. Eu vou finalizar isso depois. Aqui na borboletinha, eu pego o miolinho... Note que eu tô usando só um pincel, porque os tons são bem parecidos. Então, eu quero essa combinação mesmo, tá? Esse rosa... Claro, rosa escuro, meio alaranjado, pra formar um tom rosê. Tá? Ó... A borboletinha... Vocês vão dando vida a ela. Tá? Aqui eu vou colocar um brilho. Na outra eu vou fazer a mesma coisa. Aqui... Na parte da folha, ó... Pode fazer... O sombriamento também, tá? Agora... Isso aqui eu vou fazer em tudo que eu tô mostrando pra vocês. Na parte da... Como que fala? Da madeira, ó... Eu venho sombriando também, tá? Ó... Deixo ela um pouco... Mais escura. Não vai ficar tipo um marrom, né? Vai ficar um marrom meio... Mais escuro, tá? Ó... Vou dando profundidade. Eu vou mexer com um pouquinho do preto também. Só que o preto eu uso... É... O... O pó, tá? Se você tiver aí preto... A minha... A minha paleta de preto aqui já acabou. Aí o que que eu faço? Eu uso o meu pozinho. Tá? Quando eu quero dar profundidade aqui, ó... Eu uso o meu pozinho. E aí eu venho... Dando movimento até sair essa marcação forte. Pra ficar bem suave, ó. Vou espalhando. Ó... Tá vendo? Pode fazer um sombreamento aqui na manchinha também, ó. Vai ficar bacana. Tá? Ó... Pega o pretinho... E vai limpando o pincel. Tudo muito delicado, tá, gente? Nada de... Aquela coisa muito forte, não. Ó... Tá? Aí vai dando profundidade na madeira e nas manchinhas dela. Ó... Ó que bacana fica. Tá? Tá dando pra ver, né? Ó... Aqui é lógico que eu vou fazer o branchezinho, né? Vou passar... Vou fazer branchezinho assim, ó. Bem em movimentos circulares até... Ficar uma cor bem bacana, tá? Aqui eu vou trabalhar bem em cima disso aqui. Depois vocês verem foto dela pronta. Aí. É... Agora... Eu vou mostrar pra vocês... Vou fazer os cílios e vou deixar ela secando, tá? Ó... Então eu molhei aqui. Eu molhei um pouquinho meu pincel. Tá? Ó... Tento tirar o excesso. Agora a gente vai vir aqui, ó. Com os cílios. Vou fazer assim pra vocês visualizar melhor. Segurar bem. Ó... Ficou bacana, né, gente? Errou? Não tem problema, ó. Só tirar, tá? Ó... Tem um pouquinho de água aqui na minha mesa. Depois eu limpo rapidinho. Ó... Tá? Eu gosto dela com os cílios bem grandão. Ficou feio? Arruma de novo, tá? Se não gostou... É só tirar e arrumar. Ó... Tá bom? E é isso, gente. Tá? Vou limpar a minha mesa aqui. Fechar esse pozinho. Espero que vocês tenham gostado, ó. Acho que deu pra... Pra... Pra entender, né? Direitinho. Dá pra fazer, ó. Deixa ela secando sempre assim, tá bom? Até o dia de entregar. Ó... Que eu... Conforme eu fui movimentando, as perninhas vai saindo do lugar. Tá bom? Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado. A pedido aí das minhas lindezas aí que me seguem aí nas redes sociais. Beijo a todas vocês. Amo vocês aqui comigo, tá? E... Adoro passar o meu conhecimento que eu tenho pra vocês, tá? Ainda tenho muito o que aprender. Mas... O pouco que eu sei, eu divido com vocês, tá? Beijo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixe seu joinha também aí, tá? E... Tenha uma ótima semana a todos vocês. Tchau, tchau.